Música Luiz Antônio de Assis Brasília, escritor, o apanhador no campo de centeiro, de fato nos fez repensar todos os valores da década que se vivia, que era uma década difícil, especialmente no nosso país. Margarete Moraes, hoje eu respondo pelo Ministério da Cultura na região sul do Brasil. Gostaria de citar 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, porque dava uma noção de uma realidade latino-americana e de uma realidade mundial para quem era jovem e queria mudar o mundo. TVE e FM Cultura na Fira do Livro. Apoio cultural Detran RS, em defesa da vida. E Banrisul, apoiando a cultura na Fira do Livro 2011. Efê do Livro E aí Amém.